Nós utilizamos o milho para fazer mingau, para fazer pamonha, usamos para fazer farinha de milho, usamos ele também para cozinhar ele e também assar ele na brasa, que fica uma delícia. A criançada também ajuda na colheita e tem suas receitas preferidas. A da menina Fabrícia, que escreveu para o Globo Rural, está na ponta da língua. O bolinho de milho verde é a minha receita preferida e de toda a minha família. Na sede da fazenda, mutirão para preparar o milho. Para a gente poder escolher a espiga, a gente tem que apertar o grão do milho. Sair nesse líquido, essa espiga está boa. Para fazer 30 bolinhos de milho verde, você vai precisar de 10 espigas, sal, pimenta e cheiro verde a gosto. As espigas são raladas. Não se deve bater no liquidificador. Além de alterar o sabor, a massa não fica com essa consistência. Daí, é só temperar. Coloque os ingredientes aos poucos. A quantidade vai do gosto da cozinheira. Para saber o ponto, só a gente colocar um pouquinho da massa na mão e sentir se está salgado ou não. Daí, é só fritar em óleo bem quente. E retirar quando o bolinho estiver dourado. O bolinho de milho verde é servido quentinho. Se as famílias estão assim reunidas, ele não falta. Em vários municípios aqui do centro-oeste de Minas Gerais, é a que tanda mais pedida no café da manhã, lanche da tarde e também à noite. O bolinho de milho verde é uma tradição. Vem de geração em geração. No tempo dos nossos avós, que a minha avó fazia. Hoje, passei para minhas filhas e as minhas filhas estão passando para os netos. Hoje, passei para minhas filhas e as minhas filhas estão passando para os netos.